Esse vídeo é uma parceria com o InfJC, o seu novo blog de games. Fala aí, pessoal! Beleza, aqui é o Rodolfo. E quando eu crescer, eu quero ser pedreiro. Nossa, não tem nada a ver com o bagulho, né? Nossa, olha cada merda que eu falo, velho. Tá, beleza. Essa gameplay que vocês estão assistindo de fundo é uma gameplay relativamente antiga, que eu peguei... Ah, não tem bem atraso já no Xbox, logo quando lançou o Overwatch, esse mapa, né? Para aqueles que não me conhecem. Que foi uma parte do segundo drop de DLCs. E como consequência de estar jogando em mapa novo, é incrível isso. Eu joguei contra gringos. É sempre, 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 sempre. Eu não sei por que os brasileiros não estão se encorajando a comprar os DLCs, ou tem pouco Elite Premium, não sei realmente. Mas se vocês souberem estudar o meu problema com vocês, para ver se não é um problema meu. Então, ajudem aí, botando no campo de comentários. Beleza? Essa gameplay, como eu falei, ela é relativamente antiga. E nela, com as minhas gameplays atuais, eu estou notando uma diferença enorme de... De ações e atitudes que eu tomo durante o jogo, que acabam fazendo, nas minhas gameplays novas, acabam fazendo eu viver mais, matar mais inimigos. Enfim, é uma melhora geral, que eu ainda tinha algumas noções que eu ainda não tinha nessa época. Então, é como eu disse, o pessoal pergunta. Ah, como se joga bem com a off-dutch? Primeiro, você tem que ter as bases. Você pode assistir vídeo de dicas, essas coisas, para pegar as bases mais rápido. Mas, o que vem mesmo, vem com a prática. Jogar bem mesmo, vem com a prática. O cara tem que jogar bastante. Bom, hoje eu trouxe, separei algumas dicas aqui, para jogar em mapas novos. Nesses mapas de DLCs, que estão saindo. Primeiro lugar, tem 98% de chance de tu jogar contra gringos. E gringos, a maioria deles, é ruim. Gringos, eu não entendo muito bem, porque tem muitos gringos viciados que tem pelo YouTube. Inclusive, um deles é o Sandy Ravage, que eu botei aí no comentário do meu último vídeo. E muitos deles são muito viciados, mas em começão tem uns muito noobs. Eu acho bem tranquilo jogar contra gringos, tirando o lag, que é o único problema, né, otário. Nossa. Olha que girada louca no mapa. Tá, mas... Ah, então, os gringos, em maioria, são noobs. Eu considero um pouco fácil de jogar contra eles. Só o problema é o lag, né, que a cada três tiros que tu dá, só registra um ou dois. É basicamente isso que é o lag, mas mesmo assim que ele funciona. Ele pode ser pra várias coisas, mas principalmente no Call of Duty ele te afeta demais. Beleza? Ah, eu acho que o contra-brasileiro tem que ficar com ping-ball. Ah, eu vou parar de enrolar aqui, não sei, que eu acabei me perdendo. Bom, então é isso. E os gringos têm muito, muito, muito gringo de assassin, muito gringo de granadeira, muito gringo de acrílico. Ou seja, eles realmente são bem apelões. E, portanto, tem que tomar cuidado. Desculpa, eu tô generalizando. Estou meio gringo, né, assistindo. Eu acho que não, né, mas... Bom, eu tô generalizando. Claro que é que nem no Brasil tem suas exceções. Mas é mais... Na minha opinião, funciona bastante assim. Bom, em primeiro lugar, você tem que ter cautela. Por causa do lag, né? Porque... Ou seja, tem que estar sempre numa posição beneficiada do teu inimigo. Porque tu vai ter desvantagem e ele vai ter vantagem, obviamente. Mas o que eu quis dizer com essa frase é que... Olha aí. É, meu Deus do céu. O que eu quis dizer é que... Pô, me perdi. Olha, que merda, velho. Eu tô com a cabeça na lua hoje. Nossa, eu sou muito retardado. Desculpa, pessoal. Eu quero gravar tudo assim. Quero gravar, não quero gravar de novo. Porque eu quero que fique uma coisa bem espontânea mesmo, pessoal. Eu acho que meus comentários estão meio artificiais. Eu quero... Vamos ver se é mais espontâneo nos comentários, beleza? Tá, cautela por causa do lag. Porque tu tá sempre atrás de um cover ou alguma coisa assim. Porque senão tu vai dar três tiros e registrar dois ou um. E ele vai te dar dois tiros e vai te matar, entendeu? Tu vai morrer de uma rapidez muito rápida. Rapidez muito rápida. Porra, velho. Eu tô bem hoje. Tu vai morrer muito rápido e em comercial ele vai morrer muito devagar. Tu vai ter que gastar um pinch, mais ou menos, pra matar ele. Porque os tiros chegam depois. É basicamente isso. Então sempre uma cautela. E também por causa que eles são akimbeiros, imagina. O cara com lag contra a cara de akimo. Então é foda, né? Seleciona uma arma boa. Pra tu ficar com bastante confiança. Pega uma arma boa. No caso aí eu tava usando o MP7. Com silenciador, que é um attachment. Que eu também recomendo pra tu não aparecer no minimapa. Do inimigo. Claro, isso daí é dica básica. Mas principalmente em mapas novos. Essa dica se aplica. Porque talvez os outros inimigos também não conheçam muito bem o mapa. E tu também não quer dizer pra eles onde é que tu tá. Bom, essa arma, então, como eu disse, ela é muito boa. E vai servir pra matar os inimigos mais rápido. Diminuindo, então, assim, a força do lag, digamos. Bom, e agora uma dica mais valiosa, na minha opinião. Que eu tava fazendo ela nesse vídeo. Que é usar... E usar... Puta que pariu, velho. Usar UAV. Por quê? Porque já que tu não conhece o mapa, tu não sabe de onde os inimigos vão vir. Ou seja, põe UAV. Que tu vai saber sempre onde é que estão os inimigos se posicionando. E já sem UAV, tu vai ter que pelo teu instinto. Que o instinto pode te ajudar. Por tu conhecer a franquia, a Call of Duty, a série. Mas não vai te ajudar a encontrar os inimigos porque tu não conhece aquele mapa. Beleza, então era aí essas dicas que eu queria dar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa dizer. Eu vou acrescentar nos comentários. Leiam a descrição que é muito importante mesmo. Então tá, pessoal. Valeu. Falou aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, gostei aí. Favorito. Falou!